Oi galera, a paz de Deus a todos. Nesse vídeo eu vou estar lendo, mostrando os pontos de doutrinas da igreja CCB. Eles vêm no Inário. Eu vou mostrar todos os pontos, vamos ler junto e vamos pesquisar na Bíblia. Os versículos que falam aqui, nos pontos de doutrina. Para quem tinha essa curiosidade, lição 12, como vocês podem ver. Pontos de doutrina e da fé, que uma vez foi dada aos santos. Vamos ver aqui o primeiro. Primeiro, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos lá, como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta. E a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente encontra isso em 2 Pedro 1, 21. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E Romanos 1, 16. Vou pegar aqui os capítulos, os versículos que mostram e estar lendo aqui. Para a gente estar lendo junto. Aqui, pessoal, está 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora, esse aqui está no primeiro ponto do Inário, correspondente ao primeiro ponto do Inário. Vamos para o próximo agora. Vamos ler aqui agora. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para dar guia, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esse versículo aqui, esses versículos que a gente acabou de ler, está correspondente ao primeiro ponto de doutrina do Inário. Vamos para o próximo. Agora, vamos ler aqui o último versículo do primeiro ponto de doutrina do Inário. É Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esses foram os versículos do primeiro ponto de doutrina. Agora, vamos ler o segundo ponto de doutrina do Inário. Agora, o segundo ponto de doutrina. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, criado de todas as coisas, em cuja unidade estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 6, Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 1 João, capítulo 5, versículo 7. Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Primeiro João, capítulo 5, versículo 7. Por que são... não. Por que três são os que testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo? E estes três são um. Agora, vamos para o terceiro ponto de doutrina. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a Palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo-o por, com o seguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Vamos encontrar nos capítulos Lucas, capítulo 1, versículo 27 e 35. João, capítulo 1, versículo 14 e 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Há uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo, o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Agora vamos para o quarto ponto. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, maus espíritos, que, junto a ele, serão punidos no fogo eterno. Vamos encontrar em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora vamos para o quinto ponto de doutrina. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Agora vamos para o sexto ponto de doutrina. Nós cremos no batismo na água, com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo, e em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar em Atos, capítulo 2, versículo 38, e em Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora estamos em Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, Agora já estamos no sétimo ponto de doutrina. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que se fale. Vamos encontrar em Atos, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículos 45 e 47, e capítulo 19, no versículo 6. Atos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos ler aqui Atos, do versículo 45 até o 47. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Agora estamos aqui em Atos, capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Agora já estamos aqui no oitavo ponto de doutrina. Vamos ler aqui o oitavo agora. Nós cremos na Santa Ceia. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 22, versículos 19 e 20. E vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Estamos aqui em Lucas 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber, diz, em memória de mim. Agora vamos aqui para o nono ponto de doutrina. Nós cremos na necessidade de nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, conforme mostrou o Espírito Santo na Assembleia de Jerusalém. A gente vai encontrar isso em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29, capítulo 16, versículo 4 e no capítulo 21, versículo 25. Estamos aqui em Atos, capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vós guardades, bem vos vá. Agora estamos aqui em Atos, capítulo 16, versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Agora vamos ler aqui Atos, capítulo 21, versículo 25. Todavia, aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, e achado por bem, que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Agora vamos ler o décimo ponto. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos ler em Mateus, capítulo 8, versículo 17, em Tiago, capítulo 5. Versículo 14 e 15. Estamos aqui já em Mateus, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Agora vamos ler aqui Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Agora a gente vai ler o décimo primeiro ponto, já é o penúltimo ponto de doutrina do Inário. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, descerá do céu com alárido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A gente vai encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versículos 16 e 17, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alárido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Agora a gente vai para o último ponto de doutrina do Inário da Congregação Cristã, é o ponto 12, o décimo segundo ponto, a gente vai ler aqui agora o último. Nós cremos que haverá a ressurreição corporal dos mortos, justos e injustos. Estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A gente vai encontrar em Atos, capítulo 24, versículo 15. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46. Vamos ler aqui, Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Vamos ler aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Bom, gente, isso aqui foi o vídeo mostrando os pontos de doutrina do Inário da Congregação Cristã. Esse foi um vídeo bacana, espero que vocês tenham gostado. Apenas li o que está aqui, li os versículos correspondentes. E é isso, para mostrar aí, para quem tiver curiosidade, né, sobre a Congregação Cristã, esses aqui são os pontos de doutrinas. Aqui eles falam, pontos de doutrina e da fé, que uma vez foi dada aos santos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Tamo junto, valeu!